Estamos começando o nosso programa da comunidade, já contando com a sua participação. Vira um retorno pra mim aqui, por favor. Vira aqui um retorno pra mim. Você que tem do outro lado ligado comigo, continua ligado. Eu quero que você ligue, participe. A gente vai trazer um caso hoje, estarecedor, uma verdadeira tragédia que aconteceu. Uma jovem de 19 anos estava assistindo TV com a família numa varanda. Morreu. Depois que um carro desgovernado, uma senhora estava conduzindo o carro. Parece que estava perdida ali pela rua da casa e ela acabou batendo na residência. A jovem morreu na hora. Outras cinco pessoas ficaram seriamente feridas. E é destaque que a gente traz agora com o Valdir. Adriano. Noite de terça-feira, seis e meia da noite. Imagens que dispensam palavras. A rua Ambrósio Aires, no São Jorge, zona oeste de Manaus, repleta de ambulâncias e viaturas dos bombeiros e da polícia. De longe se via que uma tragédia havia acontecido. Um veículo desgovernado invadiu uma casa de madeira no bairro e deixou o saldo de uma morte. O carro descia a rua Vitória Regia quando o motorista perdeu o controle. Como a ladeira é muito íngreme, ele ganhou velocidade e atingiu aquela casa de madeira, que fica do outro lado da pista. No momento, uma jovem de 19 anos estava sentada na varanda de casa. Ela foi atingida pelo carro em alta velocidade. A vítima foi identificada como Giovanna Guimarães Lopes Cristina, de apenas 19 anos. Ela teve o tórax esmagado com o impacto e morreu assim que deu entrada no hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Emocionados, amigos e familiares não quiseram gravar a entrevista. Enquanto isso, no endereço da tragédia, o trabalho dos bombeiros continuava. O mesmo acidente deixou José Osanandes Souza, de 32 anos, com uma estaca atravessada ao corpo. Ele era um dos passageiros. Foi preciso quase uma hora para removê-lo do carro, ainda com um pedaço de madeira ao corpo. Foi um momento dramático. Todos não conseguiam acreditar no que viam. O bombeiro começou a retirada da vítima, uma vítima grave, que estava presa dentro do veículo, com a estaca transfixada ao corpo, na altura do tórax. Aí acionamos as equipes do SAMU, uma unidade de suporte avançado, o médico, justamente para dar aquele suporte de vida que a vítima precisa. E iniciou, então, o trabalho de remoção dessas vítimas. Tendo de vista que eram cinco vítimas, segundo a informação, que estavam dentro do veículo, mas uma com situação difícil para ser retirada, onde demorou mais tempo para a gente fazer o procedimento. Hilda de Deus Regis, de 69 anos, também estava dentro do carro. Ela sofreu ferimentos na cabeça e costela. Assim como as outras vítimas, ela também deu entrada no mesmo hospital. Os outros passageiros foram identificados como Maria Helena Bezerra, de 46 anos, Rosana Menezes Lima, de 63, e Osana Xavier Menezes Lima Guimarães, de 48. Todos apenas com ferimentos leves. As equipes de resgate não souberam precisar quem estava dirigindo o carro na hora do acidente. Limitou-se a dizer que era uma das mulheres. A perícia criminal esteve no local, para apurar as causas do acidente. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Tem essa informação? Olha, 11 horas e 7 minutos, uma verdadeira tragédia, isso que a gente está assistindo e que aconteceu na noite de ontem. É inacreditável a gente ver que, às vezes, a pessoa está pensando assim, ah, em casa eu estou segura, em casa eu estou tranquila, e infelizmente, nem em casa está ficando segura e está ficando tranquila. Olha só que situação, 19 anos só a moça tinha, estava assistindo TV e acabou perdendo a vida por causa de um acidente. Uma fatalidade. Dentro do carro haviam quatro pessoas, senhoras dentro do carro, ou seja, ninguém pode dizer que estava bêbado, pelo menos não até o momento, né? A perícia, com toda certeza, vai avaliar isso, porque independente da idade, pode ter a irresponsabilidade marcada ali no comportamento, mas isso aí a perícia depois é que vai dizer. Mas que cena é essa, gente? Que cena? Só para trazer aqui uma resposta para você, segundo algumas informações que a redação já está me trazando, a Manu está aqui, esse rapaz que foi levado com uma estaca atravessada ali no ombro, está bem, a estaca foi retirada com sucesso, não atingiu nenhum órgão, né? O rapaz, ele teve a estaca atravessada no ombro, só atingiu ali a parte do músculo, realmente, e o senhor está bem, passa bem. Mas, infelizmente, a família hoje da moça, da jovem, está chorando a morte da ente querida, que por esse acidente, uma tragédia, uma fatalidade, acabou levando a vida dessa jovem. E olha só a situação que a gente está trazendo, claro que está sendo apurado, está sendo investigado, estão sendo investigadas as causas que levaram a esse acidente, que culminou com essa tragédia, mas, numa primeira informação, se traz para a gente aqui, que parece que a moça errou, a senhora que estava conduzindo o veículo, errou o desvio. Todos vocês sabem que agora a Arthur Bernardes também está interditada, Arthur Bernardes dá acesso na saída ali do São Jorge, para poder pegar a Constantino Nery, nessa obra que está acontecendo da prefeitura, que é uma passagem de nível que vai, que tem a intenção de dar maior fluidez ao trânsito, melhorar o trânsito, mas, ao que parece, a moça errou esse desvio, que agora você não pode mais ir direto a Constantino, e, nesse erro do desvio, perdeu o controle do veículo e saiu ladeira abaixo, atingindo a casa onde a moça estava, né? E essa interdição aconteceu ontem, a prefeitura acabou interditando essa rua para poder dar prosseguimento às obras ali da passagem de nível. E a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa, inclusive, o que a população está achando e como é que a população vem reagindo a essa obra, que é necessária. A gente sabe que qualquer obra traz constrangimento, traz incômodo, é inconveniente, até dentro da própria casa é inconveniente uma obra, e tem mexido com toda a cidade. Hoje, por exemplo, cheguei aqui quase meia hora atrasada no trabalho, porque mudei o percurso, peguei a Avenida Brasil, a Avenida Brasil muito engarrafada, muito lotada, com muito carro, o trânsito muito pesado, e, infelizmente, essa moça, à noite, acabou errando esse desvio, segundo as primeiras informações que a redação traz para a gente, e, nossa, ocasionou um acidente. Essa imagem é uma imagem, assim, inacreditável. A moça ali do SAMU tenta ainda organizar ali a madeira para pôr pedaço de perna-manca para poder... Essa pessoa parece que estava dentro do veículo, você vê uma senhora ali dentro. Ela está ali sentada na calçada, sendo atendida, a outra que está sendo amparada também estava dentro do veículo, e a gente vê que não são pessoas más, não são pessoas que estavam fazendo racha, que estavam tendo ali um comportamento criminoso no trânsito. Infelizmente, foi uma fatalidade, uma tragédia que a gente está acompanhando e trazendo para você aí nessa informação, nessas primeiras informações do programa da comunidade, nesse início do programa da comunidade. Uma fatalidade, uma tragédia. São 11 horas e 11 minutos, e a gente vai trazer para você agora, porque muita gente acabou dizendo que não sabia, que não houve, que não teve notícia dessa interdição. A gente vai ver agora como é que está a reportagem, trazer para você a reportagem acerca dessa interdição, lá da Travessa Arthur Bernatis, e em seguida a gente vai ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre todo isso, sobre todo esse acontecimento que acabou se dando nessa terça-feira. Vamos ver. Quem vier pela Avenida São Jorge, sentido Bairro Centro, vai ter que acessar a Emílio Ruas para seguir viagem. As vias foram sinalizadas para auxiliar os motoristas a acessar a Avenida Brasil. Ao fazer essa conversão na Emílio Ruas, ele vai sair na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil ele faz o retorno, entra a Caco Caminha, e aí ele segue pela Constantinéria fazendo aquele retorno na Avenida Irão, e ele tem duas opções para avenidas, para a área da zona centro-sul. A decisão não agradou muito os condutores. Do jeito que está aí, está tudo engarrafado, a cidade toda está cercada nesse engarrafamento aí, está difícil. Não pode deixar carro vindo de lá para cá, e agora a gente tem que todo mundo dobrar para cá, para ir para a direita, né? Está complicada a situação aqui. A nova fase da construção das passagens subterrâneas no Complexo Viário, Roberto Campos, na Avenida Constantinuneri, avançou para a Rua Travessa Arthur Bernardes. A boa notícia é que agora, quem vier pela Avenida Constantinuneri, no sentido Bairro Centro, vai poder seguir o fluxo normalmente. Antes, precisava acessar o desvio pela Arthur Bernardes. Paradas de ônibus localizadas no trecho entre a Emílio Ruas e a Constantinuneri vão ser desativadas. Dessa forma, as linhas 118, 120, 121, 211, 216, 221, que circulam no sentido Bairro Centro e 122, no sentido Terminal 2, vão sofrer alterações. As mudanças podem ser consultadas no portal trânsito.manaus.am.gov.br. A faixa azul, nas Avenidas Constantinuneri, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga Monteiro, seguem liberadas até o fim das obras. E aí a gente traz de novo aqui essa reportagem para poder alertar você, para pegar o Waze, é um aplicativo gratuito, você pode baixar o Waze, você que é condutor, você que não é condutor, que está usando transporte coletivo, e informar-se direitinho acerca das linhas de ônibus que sofreram essas alterações. A gente precisa entender que é um momento que vai ter mudanças na rotina das pessoas que transitam ali por aquela área. Todos que passam pela área de São Jorge, eu também passo pela área de São Jorge, e estão precisando se adaptar a essa mudança. A expectativa da Prefeitura é entregar essa obra com um prazo um pouco mais recuado. O primeiro prazo era de pelo menos um ano, 12 meses, mas o Poder Executivo Municipal já se manifestou dizendo que pretende entregar em pelo menos nove meses. a gente tosse que sim, mas a gente precisa enfrentar a situação da obra com paciência. Não tem pra onde ir. Vai fazer o quê? Vai mandar parar a obra? Não tem como parar a obra. É uma obra que vai trazer benefícios para a avenida, vai trazer benefícios para o trânsito de Manaus, que já está caótico. O trânsito já está precisando de mudanças, a gente vem trazendo isso, vem acompanhando todos os dias o trânsito na cidade. O trânsito é pesado, o trânsito não tem mais hora de rush, não tem mais horário de complicar, não tem mais, ah, é só meio-dia, seis horas da tarde. Não, é o dia todo pesado. Fins de semana também o trânsito está pesado. Então a gente precisa entender que é necessário. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para poder saber da população, primeiro, o que a população está achando dessas alterações. A gente já viu um pouquinho aqui com os repórteres nessa notícia aqui do bloqueio da avenida Arthur Bernardes e também para saber como é que estão as placas de identificações dessas alterações. Se as pessoas estão satisfeitas ou se precisa colocar mais placas e colocar mais agentes do Manaus Trânsito para poder informar os condutores. Vamos ver. Agora está caótico o trânsito, principalmente para vir daqui do São Jorge para cá para esse lado aqui. Está muito difícil, a gente tem que ir lá pela Avenida Brasil fazer o retorno lá e passar para cá. Para quem vem aqui para o shopping, para essa banda aqui, é um sacrifício. O trânsito de Manaus já está complicado. Eu vi na rádio aqui, mas não dei muita atenção porque eu estava com o passageiro aqui conversando, mas eu vi que ia haver uma mudança na rádio. E espero que seja para melhor, porque o trânsito aqui na Constantino está péssimo por causa do viaduto. E eu não vejo os guardas na rua, eles só ficam parados, eles podiam estar ajudando no trânsito. Se torna cada vez pior o trânsito para a gente, né? Está tendo alguma informação dos agentes de trânsito aí? Eles estão fazendo alguma coisa? Estão. Eles, pelo menos isso, eles botaram uma série de pessoas lá para orientar lá. Embora seja em cima da hora, né? Só mesmo pelo veículo de comunicação, rádio, televisão, agora os agentes de trânsito não estão dando orientação. A orientação, o agente de trânsito, ele não pode, olha, né? Ele vai tentar desviar e vai tentar encaminhar o motorista para outro lugar, para tentar ver o desvio e tentar acessar. Eu tenho visto muitos agentes do Manaus Trans no percurso que eu transitava. Vinha pelo São Jorge, entrava na Artur Bernardes, desviava ali pela Constantino Nery e sempre tinha muitos agentes do Manaus Trans ali naquelas redondezas. Não sei como é que está hoje com esse desvio ali pela Avenida Brasil, porque acaba a pessoa acessando a Avenida Brasil. Passa por dentro ali da Zona Oeste. Eu acho que é compensa ali, eu não tenho essa informação. Atrás de mim essa informação, qual é aquela Avenida? São Jorge mesmo, né? Por dentro ali do São Jorge, para poder acessar a Avenida Brasil. É assim que está o desvio? Porque hoje eu não vim pelo mesmo endereço que eu venho, pelo mesmo caminho que eu venho sempre. Acabei pegando a Avenida Brasil. E aí esse é o desvio. Gente, não tem como, infelizmente, a pessoa fechar a obra, parar tudo. Tem que terminar a obra. A gente tem que se adaptar. Agora, tem que usar os recursos disponíveis, inclusive, em aplicativos. Todo mundo tem um smartphone hoje, para poder acessar esses caminhos, ver quais são as opções, avaliar aí o que se dá para fazer dentro do trânsito. Uma outra situação que trouxe muita preocupação com a primeira notícia que a gente trouxe do acidente é por que essa moça, essa senhora, perdeu o controle do veículo dela? O que aconteceu? Ela foi pega de surpresa na ladeira? De repente falhou o freio? A investigação vai trazer essas respostas para a gente, porque a gente precisa entender exatamente sobre que circunstâncias ela perdeu o controle do veículo dela. Sobre que situações que aconteceram ali dentro daquele carro, para que ela perdesse. Será que a manutenção estava em dia? Porque o fato, vamos lá, vamos tentar ser justos, que a gente pensa aqui junto. Inclusive, você pode ligar e participar comigo aqui. Pode ir lá no Facebook, pode ir nas redes sociais. A gente está ligado com você pelo Facebook, pelo Instagram, estamos ligados também aqui pelo WhatsApp. Vamos entender. Ela estava fazendo a manutenção no veículo? Por que ela perdeu o controle do carro? Porque eu, quando estou perdida, eu vou mais devagar. Eu tento entender onde é que eu estou, abro o vidro ali, baixo o vidro, para perguntar da pessoa que está passando a rua. Como é que eu faço para sair daqui? Olha que eu sou uma pessoa perdida por natureza, me perco até no lugar que eu estou achada que estou perdida. Então, a gente precisa entender o que foi que aconteceu e, principalmente, por que ela perdeu o controle do carro numa ladeira? O freio estava ruim? Passou alguém na frente dela e fez com que ela ficasse nervosa? Tudo isso tem que se entender. Infelizmente, a gente tem a perda de uma jovem de 19 anos. Morreu a menina por causa desse acidente terrível, esse acidente fatal. E a gente aqui vai aguardar os peritos, os laudos, para entender direitinho por que esse acidente aconteceu. O fato de ela estar perdida não justifica ela perder um controle numa ladeira. Não justifica? Não justifica. Todos nós que conduzimos veículo e conduzimos há muito tempo, temos carteira de habilitação, a gente sabe que a gente tem que ir devagar, sempre pisando no freio, sempre atento aos outros veículos. Principalmente os veículos que estão errados. A gente precisa estar com a atenção redobrada para cuidar do nosso e olhar o que está acontecendo na rua. 11 horas e 19 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica com a gente, liga. Vamos trazer informação para você sobre trabalhadores. Os trabalhadores estão pelo segundo dia consecutivo. Os trabalhadores da empresa Unisol, que é a prestadora de serviço terceirizado do Hospital Universitário Francisca Mendes, que é referência em cardiologia, e eles estão com as atividades paralisadas. Eles reclamam que há pelo menos dois meses estão sem receber os salários e os direitos trabalhistas. Apesar do governador ter afirmado ainda essa semana que todas as empresas da saúde estariam com o pagamento em dia. Em nota, a Suzane reconheceu o débito, ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde não pagou o débito, mas garantiu que a quitação já estava estabelecida com a Secretaria de Fazenda. E que deve acontecer até a próxima sexta-feira. Diz para um trabalhador que está dois meses sem receber que ele tem que esperar mais um dia. Espera como? E quem está de aluguel, o dono do imóvel, está esperando? Vai esperar mais um dia? Vai esperar mais um dia pela conta de luz que não foi paga o dono do imóvel? Não! 11h20, vem cá comigo, vem cá comigo porque o Emerson Santos está aqui também com a gente no programa da comunidade. Vai trazer mais um recadinho para você do Minuto Oferta. Olá, Emerson! 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 Senhoras e senhores, a partir de agora, diretamente da ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. E não é promoção não, é preço baixo mesmo. Essa unidade funciona 24 horas. Também temos a segunda unidade que fica na Torquato Tapajós e é o verdadeiro rasga preço, viu? Hoje você acordou pensando assim, eu preciso comprar um medicamento, preciso comprar uma perfumaria. Pois é, seja muito bem-vindo, porque aqui você sabe rasgar preço de verdade. Tudo bom, Eduardo? É verdade, bom dia, tudo bem, tudo bem. E hoje não é diferente aqui, não tem promoção. Aqui é preço baixo de verdade para você comprar e sair daqui satisfeito. Vamos começar pelo meu ômega 3, que é líder em vendas em Manaus. O meu ômega 3 de mil com 120 cápsulas. Gente, esse preço aqui está imbatível. De R$ 37,99, R$ 37,99 a R$ 14,99, gente. Só vai ficar com colesterol alto quem quiser. Olha aqui, desodorante Rexona, qualquer lugar é R$ 16, R$ 17, R$ 15, R$ 20, o meu, ó. Não tem limite de compra, R$ 10,49. Várias fragrâncias, homem, mulher, ó. R$ 10,49. R$ 10,49. Não tem limite de compra, cara. Esse é imbatível. Ele é imbatível. Meu gripal C, gripado, resfriado, mal-estar, está aqui, ó. De R$ 18,40 a R$ 3,99, gente. Mais barato do que um refrigerante, que eu não vou falar a marca, que é a preferência, tá? É barato de R$ 1,99. E tem mais, e tem muito mais. Vinha praçadura, mamãe. Pomadinha praçadura aqui, ó. Nistatina mais óxido de zinco. De R$ 42,20 a R$ 6,99. Muita atenção. Ó, aqui comigo. É ultra popular. Não é qualquer drogaria que você vai, não. Mas que o preço? Ultra popular. R$ 6,99, gente. A pomadinha praçadura. Pra finalizar aqui os medicamentos, Maxalgina de 20 ml em gotas. De R$ 10,37 a R$ 1,99. Gente, pelo amor de Deus. Vem comprar, vem conferir. Traz a tua receita. Vem fazer um orçamento, promoção de fraldas. Suplemento aqui pra criança. Dá uma olhada aqui. Vitamina, leite, nossas fraldas, nossos dermocosméticos. Vem conferir. Nós estamos em dois endereços. Na Dijama Batista, aqui no sentido centro-bairro, que é a loja 24 horas com amplo estacionamento. E na Torquato, bem ao lado do Vitória. Ao lado do Vitória. Estamos abrindo duas lojas de Manaus. Se prepare a concorrência aí. Vocês vão ficar doido, hein? Fuxico e Manou, hein? Atenção! Prepare seu coração e compre, 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 compre. A trocaria mais barata do Brasil. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. A gente fica disputando lá no camarim, que o Emerson chega com o cabelo dele, que é ralinho o bichinho, ele não quer fazer escova no cabelo dele. Pronto, falei. Mentira, gente. Mas ele faz sim escova. Ele é nosso irmãozinho. Ele é nosso irmãozinho. Ainda pinta igual o meu. Olha só, ontem nós trouxemos, traz a imagem pra mim de ontem. Ontem nós trouxemos aqui esse caso. O caso de uma senhora que teve o televisor furtado da casa dela. A botija de gás. E ela tava fazendo comida pros filhos num fogão velho. Teve que botar carvão. Olha aí a imagem do carvão. Olha a imagem do fogão com o carvão. Tá vendo aí? E essa mulher, ela saiu em peregrinação em várias delegacias. Porque cada delegacia que ela chegava, ela era jogada pra outra delegacia. Cada delegacia que ela chegava, ela era jogada pra outra delegacia. No momento em que ela descobriu o furto, que provavelmente foi cometido por esse indivíduo que você tá acompanhando aí na reportagem. E nenhum, ninguém conseguiu ir com a mulher até o local onde o caso está, onde o carro estava. Esse é o carro que foi usado pra levar os objetos da casa dele, da casa dela. E esse carro não tinha restrição de roubo. Carro legítimo, provavelmente de alguém que nem tá sabendo pra que o homem tá fazendo. Eu não sei se é de própria propriedade da pessoa, do furtador aí, do criminoso, que levou as coisas da casa da mulher. E nós, ontem, eu pedi que alguém entrasse em contato com a Polícia Civil pra saber a quantas andam as investigações com relação a esse caso da mulher aí. Em nota, a Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, mas foi transferido para o 13º DIP por se tratar da delegacia onde o crime aconteceu. E de acordo ainda com o delegado do 13º DIP, o Ricardo Cunha, o inquérito policial foi instaurado e as diligências em torno do caso estão sendo feitas. Outras informações não poderão ser passadas pra não comprometer o andamento das investigações. A gente já disse aqui que o inquérito policial ele tramita em sigilo, né? É um direito que a autoridade policial tem pra poder não atrapalhar as investigações. Mas nós não tivemos contato hoje de novo com a mulher e ela disse que até agora, com a vítima do furto, e ela disse que até agora ninguém a procurou. Ela não prestou depoimento? Ela prestou depoimento, Cheia Evna? Me diz aí se ela prestou depoimento. Ela prestou depoimento na hora em que ela foi lá esclarecer. Ela fez o boletim de ocorrência. Mas ela prestou depoimento na figura do delegado, com o escrivão de polícia ou com o delegado? Ela prestou depoimento? Tem que saber isso. Porque ela disse que até o momento ela não foi chamada pra poder saber onde é que tá o carro, o que é que tá acontecendo, se acharam ou não, se vão achar ou não os objetos dela. 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar com a gente. Quero saber de você como é que estão as coisas aí na sua casa, no seu bairro, na sua residência. Tá boeiro em tupi, tá com problema de infraestrutura. A gente para o que tá fazendo pra fazer o que você quer. Porque o programa da comunidade é a sua voz, é a voz da comunidade aqui na TV em Tempo, aqui no SPT. Então não precisa reclamar que ninguém te ouve, a gente te ouve. Mas pra te ouvir, a gente tem que saber que você quer ser ouvido. Liga pra cá, 3307-3951 e 3307-3952. Operação Arquimedes. Vamos falar da Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais, principalmente envolvendo madeireiras. Essa operação já conta com pelo menos 22 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal. Entre os envolvidos, infelizmente, servidores de institutos com autoridade, o IPAAM e o IBAMA. E a gente acompanha agora. No esquema, funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, recebiam propina para liberar processos e repassar de forma ilegal créditos virtuais a madeireiras do Amazonas. Estas, com os créditos indevidos, emitiam documentos de origem florestal falsos para o transporte e comercialização do produto no exterior. Em duas fases da Operação Arquimedes, milhares de metros cúbicos de madeira ilegal pertencentes a 63 empresas foram apreendidos em portos de Manaus. Em maio deste ano, 30 pessoas acabaram presas pela participação no esquema criminoso. 14 permanecem na cadeia. Uma delas é o ex-diretor jurídico do IPAAM, Fábio Rodrigues Marques. A decretação da prisão, ela possui pressupostos específicos, justamente para resguardar a investigação, resguardar a instrução processual, a não interferência sobre provas. E por conta disso, não houve qualquer alteração fática na visão do Ministério Público Federal que justifique, nesse momento, a alteração das medidas cautelares. Em uma das ações, o Ministério Público Federal também denunciou o ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de madeira. Na denúncia, o MPF sustenta que Barroso teria uma verdadeira parceria criminosa com o ex-superintendente do IBAMA, no Acre. E também, durante as investigações, foi constatado que ele tinha forte ligação com classes políticas, no qual tratava sobre a liberação de madeiras irregulares no interior do Estado. Além de pedir apoio dessas classes políticas para continuar no cargo mesmo após a exoneração. A junção dessas provas indiciadas viabilizou uma imputação do crime de obstrução da justiça e lavagem de madeira dirigido exclusivamente ao ex-superintendente do IBAMA. Mas essas provas estão devidamente descritas na denúncia do Ministério Público Federal. Todas as ações e processos da Operação Arquimedes, que teve dois anos de investigações, podem ser acompanhadas agora pela população por meio do site www.mpf.mp.br. É impressionante como a gente não respeita a lei, né? Não respeita a lei, não respeita o meio ambiente. E aí vai responder processos, que é isso que está acontecendo agora. Como, por exemplo, esse caso que eu vou trazer para você, uma lixeira viciada, tem tirado o sossego dos moradores do Distrito 2. Lixeira viciada, é aquela lixeira que não é para ser lixeira, mas é lixeira porque a pessoa que não tem educação ambiental, mal educado, vai lá e joga a garrafa pet, joga um saco de lixo, aí vai os cachorros lá, abre os sacos de lixo todos, espalha, a imundície toda para a frente da casa. Ontem nós trouxemos aqui no programa uma iniciativa super positiva de gente que recuperou um ambiente de lixo, trouxe ali todo um local agradável para a população, a pessoa pode ler, tem geladeira velha que virou estante para livros. Então é uma iniciativa positiva, mas infelizmente nem todo mundo tem esse comportamento. Nesse caso que eu vou trazer para você agora aqui, até carcaça de animal morto foi encontrado lá, viu? Até resto de animal foi encontrado. Quem conta os detalhes é a Patrícia de Paula. Hoje nós estamos mais uma vez na Zona Leste de Manaus, só que num local bem diferente do que normalmente nós mostramos aqui no programa, viu, Márcia? Alguns moradores pediram para que a equipe do Agora passasse aqui nessa avenida, chamada Avenida Bambuzinho, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste, para mostrar duas situações que complicam muito a vida das pessoas que circulam por essa área. A primeira é essa daqui, que não tem asfalto, tem muitos buracos, muita lama e os carros estão sempre com dificuldades em passar pelo local. Aqui, ônibus, ou carro, ou moto, estão sempre assim, passam de uma forma bem devagar e bem puxando ali naquela lateral, porque se eles estiverem aqui nesse meio da rua, com certeza corre o risco de quebrar alguma peça ou ficar aqui, na verdade, entalado aí nesses locais que vocês estão vendo aqui. Isso porque tem uma parte profunda aqui na área, né? Uma parte dessa areia, uma parte da terra, do asfalto, já não se tem mais. E por isso é possível ver alguns buracos também nessa área aqui da Avenida Bambuzinho. Por isso tem todo esse cuidado quando passam aqui os ônibus, sejam eles transportes particulares ou coletivos, tem todo esse cuidado. Aí, você que olhou tudo isso, deve estar imaginando assim, realmente, que situação difícil. Mas eu tenho uma outra aqui, que também é o motivo pelo qual nós estamos também nesse local, na Avenida Bambuzinho, que é essa aqui. Essa lixeira viciada é uma lixeira a céu aberto. Os moradores aqui, que estão aqui ao redor, que moram aqui ao redor da Avenida Bambuzinho, pediu aí que a equipe estivesse por aqui, para que pudesse mostrar essa situação que vocês estão vendo a partir de agora. Essa lixeira, além de todo um lixo normal, mas tem esses ossos aqui que dá a impressão que um frigorífico deve, né, depois de tirar toda a carne do animal, joga aqui a carcaça, todos os ossos desses animais, exatamente no meio da avenida, por onde passam aqui os carros, ônibus, motos. Eles têm que lidar com esse tipo de situação, com essa lixeira aqui viciada a céu aberto. Se pegar um pouquinho ali, ainda tentaram colocar várias ossadas ali naquele saco. Hoje, aquele saco, um saco de fibra, ele já está até se decompondo ali daquele lugar ali, ele está apenas na frente, está até se decompondo. Quando nós chegamos aqui, quase não dava para ver a lixeira, porque tinha tanto urubu aqui no local que quase não se via a lixeira. E além de tudo isso, aí você vê uma porta ali de geladeira, você vê plástico, quer dizer, aí você também vê um balde, tudo isso jogado no meio da rua, no meio da avenida, bambuzinho aqui na Zona Leste. Olha, chegando aqui pertinho, você vê a carcaça de cara de animal, essa alçada do fêmur do animal, ou seja, isso não é uma coisa, só alguns ossos aqui na frente, não. Tudo que vocês estão vendo, inclusive ali em saco tem material de construção, mas um pouco mais ali na frente, tem outra alçada e outra carcaça. Os moradores dizem que não sabem mais o que fazer, nem sabem mais a quem pedir para resolver uma situação como essa. Muitos deles falam que é um problema estar com a rua assim, com esses buracos, mas o maior ainda problema é quando encontram uma rua nessa situação, com uma lixeira viciada, a céu aberto, cheio de ossos e carcaças de animais, que são jogados em pleno meio da rua. E isso daí faz com que pessoas que precisam circular nessa área, principalmente um pouco mais tarde, tem que se deparar com diversos animais que passam por aqui também, exatamente porque encontra esse tipo de lixo aqui na rua. Então eles pedem que as autoridades possam fazer algo, mas fazer algo... Só um pouquinho aqui, vem cá. Deixa eu só falar com esse ar, olha. Quando as pessoas estão passando, já vê uma equipe parada, fazendo um trabalho, já quer falar também, porque tem que reivindicar. Uma situação difícil como essa aqui, de um lixo a céu aberto. E perto das empresas aí, os trabalhadores vêm daqui, se atolando todos aqui na lama e correndo risco de assalto, como já teve caso, que já foi assaltado e meteram a faca no rapaz que trabalha com aquela empresa ali. Está muito perigoso isso aqui. É insegurança total aqui, né? Não, a viatura passa aqui, chega até aqui e volta com medo de se atolar também. E essa lixeira aqui, esse cheio de ósseo? Essa lixeira aí, nos dias que limparam aqui, quando foi no outro dia, jogaram esse monte de osso velho aí. Ejudica a comunidade. Com certeza. Só o odor que tem aí, ó. Complicado. Muito obrigada a vocês. É assim, as pessoas estão indignadas e aí estão fazendo esse pedido para que seja feito algo de verdade, definitivo, nessa área. Para que uma área como essa, que na verdade é uma vergonha ver uma área da Zona Leste, uma área onde tem um trânsito, né? Um deslocamento das pessoas, tanto com pedestres, como as pessoas que andam de carro, motos e se locomovem com o transporte, passar por uma situação como essa. Então, a gente vai fazer esse pedido especial que o poder público possa vir aqui e possa também saber quem está fazendo esse tipo de descarte de lixo nesse local. Esse é o pedido de todos ao programa Agora. Isso aí é aquele velho caso de que sujou, ninguém limpou e aí vai sujando mais, vai sujando mais, vai sujando mais. É o descaso. É o descaso que faz com que isso aconteça. É óbvio que o primeiro que jogou é mal educado e quem continua jogando também é mal educado. Mas o descaso com a situação toda, a falta de presença da autoridade pública fiscalizando, causa isso também. 11h36 nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e até o momento não obtivemos nenhuma resposta com relação à organização dessa rua aí e à limpeza dessa rua, até o momento. Mas vamos mudar de assunto porque agora quem volta aqui na tela do programa da comunidade é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Olha, Márcia, hoje é quarta-feira, é o dia internacional da realização de sonhos. E falando em sonhos, eu estou no melhor lugar na Mondelli, Brasil, para você que está precisando de dinheiro. Você tem até um emprego, mas você quer no final do mês ter uma renda a mais, uma renda extra, e não é pagar suas contas, pagar suas dívidas, comprar coisas que você precisa para a sua casa e você diz assim, ó, o copo encheu. Só que hoje eu tenho uma oportunidade, uma dica para você de uma realização de sonhos e de ganhos. Airene, está aqui, eu estou certo ou estou errado? Emerson, você está certíssimo. Gente, olha que loucura hoje aqui a Mondelli, Brasil, está todo mundo querendo aqui comprar o jeans ideal, aquele jeans que modela, aquele jeans que te deixa linda, maravilhosa. E sem falar, é claro, da coleção Lúmina, que está um espetáculo. Olha o detalhe dessa calça luxuosa, e tem para todas as ocasiões, Emerson. Sabe aquele jeans que levanta bumbum? É aqui na Mondelli, Brasil, que você vai encontrar. E a numeração? Gente, a nossa numeração vai do 36 ao 46. Então, corre aqui na Mondelli, Brasil, é aquela calça que te veste, te deixa linda e espetacular. É isso mesmo, atacado e varejo, para você revender, ganhar muito, mas muito. Gente, você não tem ideia do ganho que você terá vendendo os produtos da Mondelli Brasil. Que tem jeans, tem moda íntima e também tem fitness, modeladores também. Agora, atenção, muita atenção, você que está nos assistindo agora, eu estou ao vivo, aqui na loja do São José, aqui na Zona Leste de Manaus, ao vivo mesmo, não é gravado não. E é o seguinte, para falar dessa promoção, você mandando agora um WhatsApp, não é isso? Manda aqui para a gente um WhatsApp no 993403927. E olha, atenção, cinco primeiras pessoas que mandaram o WhatsApp para a gente cadastrar e fizer a compra, vai ganhar essa bolsa linda, exclusiva da Mondelli Brasil, Emerson. Isso mesmo, está na tela o número, vai mandando seu WhatsApp. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson Santos, que ainda volta hoje, daqui a pouquinho, ele vai trazer outros destaques aqui, no Minuto Oferta, porque o Minuto Oferta, você sabe, sempre traz um bom recado para você fazer economia. Adoro economia. Tem polícia nesse programa? Tem polícia, tem polícia nesse programa. Olha só a notícia que a gente vai trazer, o quarto suspeito de matar o sargento Luiz Carlos da Silva, o Marclei Moraes, se entregou à polícia na tarde de ontem. Ele estava foragido desde sábado. Vamos ver. Uma prisão que tira o peso da impunidade das costas de uma corporação. Não é só a questão de justiça, as pessoas estão colocando só justiça, porque foi um sargento da polícia que foi assassinado. Não foi, pô. Todo dia tem pai de família sendo assassinado aí, pô, e eles continuam sendo soltos. A única questão é que o caso do sargento ficou em evidência, pô. O criminoso se entregou três dias depois de ter a prisão preventiva decretada. Marclei Moraes de Souza tinha pelo menos 16 passagens pela polícia e também estava com o mandado de prisão aberto em seu nome quando foi liberado após audiência de custódia, na última sexta-feira. No dia, houve confusão com a família da vítima. Está aqui, ó. Mas no sábado, a justiça voltou atrás e decidiu pela preventiva do criminoso. O suspeito era o último que faltava se entregar. Na delegacia, o homem se diz arrependido do que fez. Não, eu não tinha contato com ninguém, não. Depois que eu vim entrar, agora eu estou arrependido. Por isso que eu vim me entregar. Estou arrependido, bastante arrependido. Na segunda-feira, o comparsa dele, Charles Sanches Moraes, também se apresentou na sede da Delegacia de Homicídios, acompanhado de um advogado. Eles se juntam agora aos irmãos Josué e Joelson Ferreira Soares, que já estão na cadeia. O grupo matou o sargento da Polícia Militar da Reserva, Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, há uma semana, em uma loja de eletrodomésticos da Zona Leste de Manaus. Com a apresentação dele, nós fechamos o ciclo, né, de todos os envolvidos. Todos já estão devidamente identificados, devidamente qualificados e devidamente presos. Olha, acabou a história, né? Agora acabou a história. E, obviamente, que ele vai dizer que ele está arrependido. Ele vai dizer na frente das câmeras, na frente de todo mundo, que ele não está arrependido. O arrependimento não é só uma palavra, uma verbalização. É um comportamento. E quem se arrepende de uma conduta, não tem uma conduta como essa que a gente está vendo aí. Olha só isso, olha que violência. Olha que violência. Coitado. Coitado de São Paulo. Enfim, agora a história está encerrada, e agora vamos esperar pelo procedimento no processo criminal, porque, enfim, o inquérito policial foi encerrado com a prisão deles, e agora vai para o processo criminal, para o juiz responsável por esse caso aí, botar a pena que dê lá no Código Penal, para eles ficarem muito tempo presos. A Polícia Civil prendeu um servente de pedreiro, denunciado por agredir, e manter a companheira em cárcere privado. Quem conta a história é Juliano Couto. Pois é, o caso foi registrado aqui na Delegacia da Mulher. Aconteceu lá no bairro Tarumã. De acordo com as informações da polícia, o ajudante de pedreiro tem cerca de 22 anos. E aí a denúncia foi feita pela família da companheira dele, uma jovem de 20 anos. É um casal jovem, ele de 22 e ela com 20 anos. E o que é mais importante, o casal tem uma filha de apenas um ano de idade, e a criança presenciava toda essa situação de violência doméstica. De acordo com a delegada Mafra, que está acompanhando o caso, a criança estava chorando no momento em que a equipe da polícia chegou até o local depois da denúncia. Ele não estava no momento em que a polícia chegou no local lá da casa da família. Mas a esposa estava dentro de casa, machucada na cabeça, com o olho roxo e a criança chorando. As duas estavam trancadas dentro de casa. E ela falava, não, eu que quis, pode ir embora, eu estou bem. Aí nós falamos, não, nós vamos querer te ver até o final, né? E ela falou, ele está pela redondeza, que ele é servente de pedreiro. Quando começaram a procurá-lo, ele já estava vindo, porque ele viu que tinha um carro da polícia ali na frente da casa dele, e ele veio perguntar o que estava acontecendo. Aí nós informamos ele o que estava acontecendo. A gente pediu para que ele abrisse a casa, ele abriu a moça, estava trancada dentro da casa, com o olho direito totalmente lesionado. Ela estava com poça de sangue, muito inchado. Olha, estava muito feio realmente a lesão que ele fez no domingo, quando estavam vindo da casa dos pais dela, porque o pai dela começou a dar indiretas a ele, que ele não seria um bom pai, um bom marido, e ele não gostou e descontou nela no caminho de casa. No caminho de casa ele deu um soco sem avisar. E ela falou que não é a primeira vez que ela é lesionada por ele, que há quatro anos eles estão nesse relacionamento, e sempre foi um relacionamento abusivo, ele sempre bateu nela, e ela nunca quis registrar queixa, inclusive ontem ela até pediu para que não lavrasse flagrante, mas como lesão corporal em violência doméstica. O cárcere privado também na violência doméstica, não tem o que se falar, é ação pública incondicionada, e nós sabendo de que está acontecendo o crime, nós temos que de ofício já começar o inquérito policial e o processo também criminal. E isso foi feito ontem, mesmo contra a vontade da vítima, mas como eu falei, ele vai aprender a te respeitar. E nós alertamos ele, que ele está sendo preso agora, mas mesmo assim nós estaremos de olho nas atitudes dele, e ela vai ser monitorada o tempo todo por nossa rede de proteção à mulher. Se você aí de casa está acompanhando esta reportagem, e sabe de algum caso parecido, pode ligar para o número 181, repetindo, 181. E hoje esse ajudante de pedreiro de 22 anos vai passar por audiência de custódia, e a gente vai continuar acompanhando este caso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada Juliano Couto, 22 anos, e acha que é o dono da parada. Acha que pode pegar a mulher, dar na cara dela, né? Dar um soco na cara dela, porque ficou aborrecido com o pai da mulher dele, o sogro, porque nenhum pai criou filha nenhuma para apanhar de marmanjo. Já falava, nem é, né? Mas se bem que cometeu crime, né? O cara que está cometendo crime, quem comete crime é o quê? Criminoso, né? Mas enfim, o pai não cria a filha para poder apanhar de marmanjo, aí o caboclo acha que pode meter o sarrafo na mulher. E sabe o que me deixa triste nessa história toda? Todas as mulheres têm capacidade para se autossustentar e viver sozinhas. Todas elas têm o direito e têm o dever, e podem, têm capacidade de viverem sozinhas. Mas mesmo assim, a mulher fica numa concha, se encolhe toda, achando que não é capaz, porque eles mesmos, muitas das vezes, ficam repetindo isso na cabeça dela e elas acabam acreditando nisso, e elas não conseguem sair daquele ciclo de violência. Inacreditável isso, né? Como é que a gente deixa, como é que tem mulher que deixa que um indivíduo que não vale nada, vejam vocês, porque ele não vale muita coisa, né? Um indivíduo que não vale nada, tire dela todo o auto-amor, toda a autoconfiança, toda a autossuficiência que a mulher tem. Como é que pode a mulher deixar uma coisa dessa? E sabe quanto tempo dura? Sabe quanto tempo uma mulher fica nessa condição, até que ela, enfim, se canse e vá procurar ajuda na delegacia da mulher? Em torno de 10 anos. 10 anos! Que a mulher não acredita que desde o primeiro tapa, ele vai repetir os tapas de novo. Porque uma pessoa que nunca se imagina numa situação, ela nunca vai cometer aquela situação. Mas uma pessoa que faz uma única vez, vai fazer de novo. Porque para ela perder o limite dela e chegar naquele ponto de bagredir uma mulher, ela vai perder o limite de novo. Se não procurou ajuda, não procurou psicólogo, não procurou um tratamento, não está mudando a vida dele, está se mantendo com o mesmo comportamento rotineiro, ele não mudou por dentro, como é que ele vai mudar a reação dele por fora? Vai fazer de novo. E a mulher vai ficar acreditando na recuperação dele, ele sem procurar ajuda, sem procurar um tratamento, sem procurar apoio psicológico e profissional para tirar essa violência de dentro dele. É uma tristeza, né? 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. E hoje está acontecendo um seminário de combate à tortura no Amazonas. E a repórter Bárbara Mitoso traz os detalhes para a gente. Olá, Márcia. Olha, nós estamos aqui na sede da OAB Amazonas para participar, para acompanhar o primeiro seminário de combate à tortura no Amazonas. Eu estou aqui com o doutor João Gaspar, ele que é presidente do Comitê Estadual de Combate à Tortura. Doutor, fala um pouquinho para a gente aí da importância desse evento. Olha, a importância desse evento se centra em trazermos para a sociedade um assunto que é invisível. A tortura é invisível. Então, o grande objetivo é dar visibilidade a essa temática para que a sociedade discuta abertamente e com informações sobre esse tema. Então, basicamente, é por na agenda de discussões e de preocupações da sociedade local. Pois é, Márcia. Como o doutor está falando, é uma prática invisível, né? Acontece muito, infelizmente, mas é difícil de mensurar. Porém, também está sendo lançada uma plataforma informatizada para que essa prática possa ter aí uma visibilidade, como contar, como contabilizar. Não é isso, doutor? Sim. Nós estamos lançando aqui, e é um projeto desenvolvido pela Procuradoria Geral de Justiça, um sistema informatizado de rastreamento da tortura no estado do Amazonas. Então, com esses sistemas, nós vamos ter a capacidade de quantificar os números, de dizer qual é a realidade em termos de tortura no estado do Amazonas. É isso. Então, Márcia, a gente vai acompanhar aqui o seminário e a gente depois dá mais notícias aí sobre o que vai acontecer por aqui. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Esse crime de tortura, ele veio muito a calhar nessa semana. Eu acabei de fazer um comentário lá no meu Instagram, falando sobre o caso que nós recebemos essa semana, onde uma idosa e uma cuidadora ficaram cerca de 20 anos dentro de um porão, numa casa no interior de São Paulo. E um casal se aproveitando de empréstimos consignados da idosa e obrigando a cuidadora a cuidar da idosa. 20 anos! O que leva um indivíduo, um ser humano, a achar que pode se apropriar da liberdade do outro desse jeito? O que faz com que alguém acredite que tem esse direito de tirar da pessoa o bem mais valioso e mais precioso que a gente tem, que é a nossa liberdade? Nem Deus, Deus que é o ser supremo, o maior de todos os seres, a pessoa que criou tudo isso que está vendo aqui, tirou a nossa liberdade, qual é a grande máxima de Deus, ele ama todos os seus filhos e deu a todos os seus filhos o livre arbítrio para ir e vir, para fazer o que quiser e bem entender com a sua liberdade. Pois um casal lá no interior de São Paulo se achou no direito de deixar sequestrado uma idosa e uma cuidadora durante 20 anos. Que pessoas doentes, que pessoas doentes são essas? Cada vez mais eu me convenço de que a gente precisa entender a nossa cabeça e a cabeça do outro. A gente precisa entender do que a gente é capaz e do que a gente não é capaz. Porque a tortura não é só botar lá a agulha embaixo da unha não, enrolar um saco plástico na cabeça de alguém, deixar a pessoa embaixo de uma torneira pingando lá uma gota de água na testa, até a pessoa perder o seu senso e entrar em pânico. Tortura não é só isso não. Tem muita tortura psicológica, muita tortura física sim, mas também psicológica. Muito castigo que é dado rotineiramente, cotidianamente e a pessoa acha que está educando e não está educando, está torturando. É uma tristeza a gente ver tudo isso, viu? O que é que o ser humano, o que é que está acontecendo com a cabeça do ser humano, que o ser humano virar o moço que a gente tem visto aí todos os dias, infelizmente. É a Ed agora, Cheia, Vena? Vamos mudar de assunto, bora falar de coisa boa, que a Ed hoje está só vendo notícia ruim no programa, né? Já bem que você está aqui hoje, Ed. Obrigada, Márcia. Comida saudável, sem nada de origem animal, porque nesse dia é tudo que eu quero. Não comer nenhum animalzinho, depois de tanta mazela que a gente viu aqui no programa, e ainda não acabou não, ainda vai ter mais, viu gente, daqui a pouquinho. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Então, gente, bom dia a todos, eu fico feliz de ouvir isso de você, Márcia, comida saudável. Vamos lá então, nós vamos aprender a fazer uma... Mas não é agora não ainda, é agora, Chefe, não é que a gente vai fazer a receita? Não, só diz o que é. Isso, vamos aprender a fazer uma almôndega de lentilha, então assim, você já deve ter comido de proteína e de sódio, que eu já ensinei aqui, de carne, de frango, mas hoje vai ser diferente, vai ser de lentilha. Então, fique ligadinho aí, que daqui a pouco a gente vai fazer essa receita passo a passo. Passo a passo com essa receita saudável, lentilha não é só para ano novo, réveillon não, tá minha gente? Para fazer aquelas simpatias não. Quer ter sorte todo dia? Coma mais lentilha. Isso mesmo, Márcia. Vamos embora para o Emerson Santos no Minuto Oferta, daqui a pouco a gente volta com a receita de almôndega de lentilha, aqui com a Ed, sabor natural. Cheia de nós, é ela. Agora, travou tudo, e a Ed é capaz de me mostrar o perfume dela, é que está na promoção. Quis, e você, bora fazer a receita então? Não, não vamos fazer. Tu sabe que a chefe ainda está no comando do programa, está mandona, estou só obedecendo, porque é para depois ela não reclamar de mim para o Ivan, porque ela reclama, viu? Daqui a pouco eu volto aqui contigo. Vai separando a promoção aí, que eu adoro uma promoção. 11 horas e 53 minutos, olha só o que eu vou trazer para você agora. O transporte público já não é de hoje nem de ontem, que tem um problema sério, e a gente precisa resolver isso, e eu sempre digo que todos os problemas que a gente enfrenta, enfrentou agora essa semana uma paralisação de advertência, e o transporte público está quase entrando em colapso. Se não for resolvido urgentemente, todos os problemas que envolvem o transporte público, ele pode entrar em colapso a qualquer momento. E um dos problemas que envolvem o transporte público é justamente a falta de estrutura nos terminais de ônibus. Os passageiros reclamam do abandono desses locais. Aliás, o problema do transporte público é generalizado, né, como eu acabei de dizer. Não é só lá no motorista, no cobrador, de não receber lá os salários deles, não. É um problema generalizado, está um caos. Vamos acompanhar a reportagem. Milhares de pessoas passam pelos terminais de ônibus de Manaus todos os dias. A maior reclamação se refere à insegurança. Eu já vi muita gente sendo roubada. Às vezes a pessoa vai na frente, o cara é por trás, mete a mão, leva o celular, a gente não pode fazer nada, né. Fica a insegurança sempre, toda hora. A gente não sabe o momento que vai acontecer. Este rapaz diz já ter presenciado um arrastão dentro do terminal e o famoso empurra-empurra, quando os ladrões se aproveitam para furtar os passageiros. Eu estava indo para o trabalho, aí na hora do empurra-empurra, no 640, dois rapazes e uma mulher pegaram um iPhone no bolso do rapaz. Além da insegurança, os usuários também estão sofrendo com a falta de manutenção dentro dos terminais. Aqui no T1, por exemplo, uma das maiores reclamações são os banheiros, tanto masculino quanto feminino, pois estão sem portas, para que os usuários possam fazer suas necessidades, além de uma iluminação precária e da sujeira. Os funcionários também reclamaram que estão sem material de limpeza para poder fazer essa higienização diariamente. O terminal também tem outras situações precárias. Tem nada, as portas, o banheiro, tudo sem porta. Às vezes o cara chega com uma dor de barriga aí, que vai no banheiro desse, como é que ele vai fechar a porta? O Terminal 1 já está há mais de 10 anos sem reformas. Em 2013, foi alvo da promessa de extinção, mas até o momento, nada foi feito. Assim como o T1, outros terminais necessitam de manutenção. Seu Roberto trabalha no Terminal 4, na Zona Norte de Manaus, há 18 anos. Por aqui, a situação não é diferente. Em algumas partes, a encanação fica exposta. Parte do gradil por onde trafegam os passageiros está quebrada. O local parece estar abandonado. Há mais de 5 anos ou mais que eles vieram fazer uma reforma, e até hoje nunca mais. Até porque você vê que está todo quebrado aqui, como está balançando, as estruturas aqui estão pingando. De vez em quando ainda vem, é só ajeitar o asfalto. Tirando disso, mais nada. É um maltrato generalizado mesmo. É um maltrato generalizado. E no outro Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus, informou que a equipe de gerência de manutenção e obras tem atuado nos 5 terminais da cidade, fazendo trocas de portas, instalações elétricas e reposição de gradis. E também estão realizando reparos nas vias, além de lavagem e higienização de forma continuada. É, infelizmente a gente vê aí um reflexo muito triste do nosso transporte público, viu? 11 horas e 56 minutos, e agora a gente vai trazer a denúncia da comunidade. Presta atenção. A gente vai lá para a Rua Líbano, que fica lá no Zumbi 2. Inclusive, denúncia é essa que recebemos aqui pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp está conectado com você. A hora que você quiser, você entra em contato conosco pelo WhatsApp, com vídeo, com foto. A gente está aqui para poder receber a sua denúncia. E entre vários problemas que enfrentam os moradores da Rua Líbano, um dos problemas é de doer o coração. É a falta de infraestrutura que dificulta o passeio de um menino que tem 5 anos e depende de cadeira de rodas. Não tem acessibilidade lá na Rua Líbano. É demais. Vamos acompanhar na reportagem. A Rua Líbano está esquecida. E olha que nem é tão grande assim. Por aqui os bueiros se transformam em grandes problemas, principalmente quando chove. Eles não têm proteção. Os moradores até deram um jeitinho, colocando madeira e até uma grade de ferro improvisada. Tudo para evitar que a chuva arraste o lixo que jogam na rua por falta de coleta. Ameniza, mas não resolve. E para completar, esta situação gera um outro problema ainda pior. Rato, né? Que já nós... É de tanto rato, nós já fomos até ferrados de rato, é mordido de rato, né? Então, quando chove muito, muito mesmo, isso aqui fica transbordado de lixo, certo? Aí não tem condições de ninguém passar. Tantos carros, quando vêm aqui, eles ficam lá na frente porque não podem entrar. Difícil para os carros, para quem anda e até para quem precisa de acessibilidade, como é o caso do filho da Daniele. E um outro problema na rua, exatamente a falta de infraestrutura. Crianças querem brincar e não conseguem. E até mesmo o Rainer, de 5 anos, que é um cadeirante e precisa se deslocar de um lado para outro, para os médicos, por exemplo, mas tem muitas dificuldades. E a mãe Daniele está sempre assim, com muito cuidado, para que o menino não se machuque e nem caia da cadeira. Bem difícil, né? Porque, geralmente, para a gente sair, tem que passar pelos buracos. E aqui, para descer com ele, ele vai balançando muito, né? E como a cadeira dele não tem muito suporte para aguentar a cabeça dele, aí machuca, né? Devido a rua ser mal feita. Ela evita sair com ele porque tem medo que algo aconteça. Falta também iluminação pública, o que deixa os moradores inseguros. Eles estão solicitando que o poder público possa fazer algo na rua para resolver estes problemas que afetam todos os moradores, mas, principalmente, as crianças. É um sonho. A gente tem acessibilidade aqui na cidade. É um sonho. A gente vê o deficiente visual tendo em todos os semáforos o sinal sonoro para que ele saiba quando ele pode atravessar a faixa de pedestre. É um sonho. A gente vê o cadeirante. Eu vi um cadeirante andando no meio dos carros, na rua, empurrando a cadeira, ele sozinho lá, rodando a roda da cadeira lá, sozinho, num calor louco. Podia estar na calçada seguro e a gente desviando do cadeirante. É uma vergonha isso, gente. O país tem que mudar em tudo. 11 horas e 59 minutos, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Rua Líbano está no cronograma para receber atendimento. Salva de palmas para o Semif. Quando é que é esse cronograma, que ninguém sabe. Mas salva de palmas. Vamos lá. 11h59, o WhatsApp tem recadinho aqui do WhatsApp para a gente. Olá, aqui é Flávio Machado, só para parabenizá-los pelo excelente serviço prestado por nossa comunidade. Não precisa dar parabéns, não, Flávio. Volta aqui. A gente não faz mais nada do que a nossa obrigação. Agradecemos aí a mensagem, mas a gente não faz mais nada do que a nossa obrigação. Obrigada, viu, Flávio. 12 horas em ponto, Minuto Oferta com o Emerson Santos. Cadê o Emerson? Emerson, traz para a gente aí o recado do Minuto Oferta. Eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na Mondelli Brasil, para você, nosso telespectador, que está curtindo a programação da nova TV em tempo e, é claro, da Mondelli Brasil, porque chegou um dia, um excelente dia, para você, ó, ganhar dinheiro revendendo os produtos, é claro, os produtos da Mondelli Brasil. E nós temos uma linha muito especial que é infantil também, não é? A nossa linha infantil que está uma fofura, gente. Além de você poder revender lingerie, moda fitness e jeans, chegou aqui a linha infantil com detalhes. Olha que detalhe lindo, você pode conferir. E o material de ótima qualidade, Emerson. E aí, você que trabalha com outras revendas ou de carteira assinada, você pode vir aqui na nossa loja. Se você trabalha com Avon, Romanel, Jequiti, entre outras, tem o crédito pré-aprovado aqui na nossa loja. Então, é só vir. Não tem desculpa. Não tem desculpa, Emerson. Corre para cá. E sabadão, nós temos um dia muito especial também para todos os clientes da Mondelli Brasil, não é isso? Sabadão, Mondelli Brasil. Agora, este sábado, 50 peças selecionadíssimas com um desconto incrível. Então, você corre para cá para a Mondelli Brasil. Se você ainda não cadastrou, vem aproveitar os descontos que está maravilhoso. Isso mesmo. Todo mundo está aqui, comprando, aproveitando, economizando, atacado e varejo. Corre para cá, você também. Continua essa mega promoção. Como é que funciona? Cinco primeiras pessoas que mandaram o WhatsApp no 993403927. Cinco primeiras pessoas. Mandou a mensagem, cadastrou e efetou a sua compra, você vai ganhar essa bolsa exclusiva da Mondelli Brasil. Então, assim, tem que cadastrar, efetuar a compra para ganhar a bolsa. Maravilha! Tem em Mondelli Brasil no Manoa, tem em Mondelli 2 no centro e também aqui na Zona Leste também. Bem no coração da Zona Leste. Bem pertinho de você, aqui do lado do Salmo 91. Mondelli Brasil está aí, ó, pertinho de você. Isso mesmo. Um grande abraço, boas vendas e ótimas compras para vocês. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, tem muita coisa boa no programa.